Tá aí, né? Primeiro pronunciamento da Vanessa, fui colocado no ar hoje, inclusive, no Mais Você, o Michel assistiu, se emocionou bastante, mas eu vou falar uma coisa, olha, claro que a gente não deseja nada de mal pra Vanessa, deseja mais é que ela fique bem, porque a carga que ela mostrou de dor e de mágoa, que ela carrega na vida, é uma coisa que nós comentamos aqui, é muita ferida aberta, isso precisa ser curado, precisa ser tratado, então que ela possa realmente encontrar um caminho de equilíbrio, de harmonia na vida com ela mesma, pra que ela possa desfrutar de tudo de bom também que a vida vem dando pra ela já há muito tempo e ainda não teve condições de ver isso, de aceitar isso, e aí vem todo esse negócio, todo esse fel que ela traz no coração dela, toda essa amargura, então que ela fique bem, que ela possa realmente, não é, sair desse cancelamento momentâneo que ela tá atravessando, e se recuperar como mulher, como mãe, a família e realmente a carreira dela, que não é uma carreira qualquer, uma carreira de 23 anos, e ela canta pra caramba, isso ninguém pode negar, agora, esse pedido de desculpa, eu não desculpo não, eu não aceito não, porque isso não é um pedido de desculpa, isso é uma limpeza de imagem, um pedido de desculpas, o Davi seria citado, o pedido de desculpa, o pedido de desculpa, seria mencionado, tudo aquilo que ela fez de tortura psicológica em relação a ele durante os mais de 50 dias que ela permaneceu nessa história, ela não bota o dedo na ferida, ela não tem essa transparência com o público, ela não reconhece, então isso eu acho muito triste, porque não veio do coração, não é, não veio do coração, isso é um texto lido que uma assessoria fez muito bem, que ela deve ter ensaiado bastante, ela tá realmente muito abalada com tudo que aconteceu, mas não veio do coração, e se não veio do coração, como deve ser todo pedido de desculpas, de verdade, eu não aceito não, tenta mais tarde Vanessa, foi muito rápido dessa vez, não é, deixa acontecer dentro de você, e aí se coloca com muita verdade, porque não foi dessa vez, pelo menos no meu entender, mas de coração que você fique bem, tá?